Música Graças a Deus, nós estamos aqui nessa noite, o primeiro seminário Projeto Família de Deus com a Keren Lossi. Qual a importância desse seminário na vida nossa no dia de hoje? É de total importância. Nós como pais, nós estudamos para praticamente tudo que a gente vai fazer. Nós escolhemos uma profissão, nós estudamos e nós não estudamos para o nosso papel principal da nossa vida, que é a nossa missão de ser pais. E a gente muitas vezes desenvolve essa função muito na prática, num jogo que a vida nos conduz de erros e acertos sem uma direção que as consequências disso podem ser muito graves na nossa vida. Então, com um seminário desse, a gente vê a importância de estudar, de ter uma direção de Deus, de ter um aconselhamento com pessoas que estão preparadas para orientar a família quanto a esses valores que a gente tem que repassar, como nós devemos conduzir, como nós devemos agir com os nossos filhos, com o nosso esposo, com o nosso cônjuge. Então, a importância foi fundamental. Foi maravilhoso participar desse seminário. Foram destacados aqui nessa noite, pelo menos, dez pontos principais sobre a educação de filhos. Você poderia destacar pelo menos dois? Teve muita coisa importante. O valor que nós devemos dar às pessoas, e não preço, que foi falado ontem. Hoje, falou sobre a importância do monitoramento dos pais. A rotina dos filhos, desde a primeira infância até a adolescência, ou até a fase de iniciar na vida adulta, tanto de jogos, eletrônicos, filmes, a importância da disciplina e, principalmente, a importância da gente apresentar Deus e os seus princípios. De colocar Deus como o centro da nossa vida e incutir nos nossos filhos esses valores de Deus. Principalmente no dia a dia, não só quando vem a igreja, mas sendo exemplo para os nossos filhos de quem é Deus na nossa vida. Gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que não pôde participar desse seminário. Estamos chegando quase no final desse seminário. E o que nós recebemos aqui, você pudesse fazer um breve resumo, né? Para as pessoas que não pôde estar aqui. O que eu poderia falar para essas pessoas que não participaram é que reconheçam a importância de saber sobre o tema, né? Então, venham nesse restante dos dias para participar. Se não pôde participar, converse com quem participou, procure entender o que foi falado. Muitas pessoas anotaram. Então, procure, corra atrás dessas anotações. Aconselhamento com os próprios missionários que estão aqui ou com os líderes espirituais da igreja. Essa busca pelo conhecimento, ela não terminou aqui. Não é quem participou desse seminário e já aprendeu tudo que vai ser levado para a sua vida. Nós recebemos aqui o início de uma direção. Então, tem todo um caminho que nós temos que percorrer a partir de hoje. E as pessoas que não participaram, às vezes porque não puderam ou porque, às vezes, não acharam que fosse ser algo importante, saibam que é importante, que é o papel mais importante que a gente exerce na nossa vida, porque é a nossa família. É o que nós construímos hoje, que nós vamos recolher o resto da nossa vida até a nossa velhice, né? Até quando a gente foi encontrar com o pai. Então, para procurar saber, buscar informações, buscar conhecimento sobre esse tema que é de fundamental importância na vida de todos nós. Graças e paz a todos. Que Deus abençoe a cada família.